O Botafogo já caiu, primeiro jogo, primeiro jogo, já caiu, já caíram já, só cai mais três, só cai mais três, o Botafogo já caiu, pode colocar o trem, é que, bota a burra, galera. O Botafogo busca o empate, Saldeiro num giro sensacional. O levantamento vem fechado, o Botafogo, o alemão, traz para a perna esquerda, tem que levantar, dentro, em gol, no, 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 no. O Botafogo tem três pontos no Brasil, não! Eu queria pedir desculpa para Deus ir para o Botafogo, porque eu disse que o Botafogo ia cair no meio da conversão. O Botafogo tem três pontos no Brasil, não, no, 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 no Está aí se abordando, a bola caindo, aí o do Espírito Santo está indo! Guilherme, mateu, provou o desvio, que defesa agora, pipa! Guilherme, mateu! Guilherme, mateu, que ativo, herói absoluto no defensores do Diogo! Puxa na trave, de primeira temporada do Silva! Colasso! E o primeiro erro, incis de ping-pong! Gol! 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 Ayrton tocando na frente, agora dentro da área para o Guilherme, dominou ele contra o Matheus Ferraz, bateu no canto! Gol! O segundo gol, fora de casa, concentrado, respirou fundo, Diego Souza vai com a bola! Gol para a casa, o gol! Gatinho da fenda do fenda, gol para o Diego Souza! E na venda, o Botafogo agora no fome, na sede, Guilherme, bateu! Mais uma vez, levanta o Camisa 10, a primeira pragana, não sobrou o Bruno Silva, está viva! O Botafogo com 5 minutos, manda Chris, mas com a vantagem do galo! Limboso, do outro lado para o João Paulo, a marcação agora do Luan, João Paulo chamou para dançar, com a direita cruz a morte! Tem do Luan de carro e sapato, já vai, está cedo! Já vai o Luan, volta aqui, Luan, está cedo! Tem que encontrar saque para o Botafogo! Olha só o Bruno Silva, abriu o Gilson, dominou ele, bateu o papel! O Botafogo elimina o Atlético de novo! E aí É nóis, boa! N Davi! Vivo! Quando? A CIDADE NO BRASIL